A região das Matas de Minas vai receber uma palestra sobre cuidados jurídicos para a safra de café. A palestra vai ser no dia 10 de maio na cidade de Ervalha. Entre os temas que serão abordados, crédito e contratos, compra e venda futura de café e barter. E aqui comigo o advogado especialista em agronegócio, doutor Vinícius Barquete, que é o palestrante deste evento. Bom dia pra você. Bom dia, pois é, faremos a palestra lá. Muito bacana, né? Uma oportunidade para o produtor estar de perto com você que está sempre aqui com a gente, tirando dúvidas do agricultor. Pois é, exato. Que bom. O intuito dessa palestra é levar o conhecimento do direito do agronegócio para quem produz e para quem precisa saber. A entrada de safra, a safra no geral, ela demanda principalmente atualmente mais do que o próprio conhecimento do produto em si, do café em si. Porque o mercado está cada vez mais sofisticado, com elementos e operações mais sofisticadas. E é necessário o produtor, isso envolve o direito, obviamente, e é necessário o produtor ter conhecimento dessas operações que ele acaba praticando. Na prática, muito produtor assina documento do tipo CPR, contrato de compra e venda futura, sem ter exata noção dos riscos que ele se envolve na assinatura desses documentos. Conforme a gente já veio falando aqui no programa também, em outras oportunidades. E aí levar esse conhecimento desse risco e das vantagens também dessas operações, do que ele está fazendo ao assinar esses documentos. Entender um pouco sobre a operação de barter, sobre a operação de rede, sobre variação cambial, contrato futuro. Isso vai ajudar. Então o intuito é levar esse conhecimento. Então, já que você já começou a falar aí dos temas que serão abordados, o que pode adiantar para a gente aí? Esses, além desses tópicos que são importantes, nós vamos falar também de questões vinculadas à mão de obra. Então, contrato de safra, obrigações do produtor, como é que funciona o contrato, alternativas como, por exemplo, o contrato intermitente. E aí debater com o pessoal se são alternativas, se existem alternativas que são viáveis para o dia a dia, para o que o pessoal está acostumado a trabalhar lá. Então a intenção é puxar também de quem tiver dúvida de questões tributárias, inclusive. Acho que o Fundo Rural é um assunto que todo mundo está com muita dúvida atualmente e com razão. Então é puxar também do produtor o que o pessoal precisa saber para a gente tentar contribuir com esse conteúdo. Pois é, e um dos temas aí que vão ser abordados na palestra, crédito e contratos. Para o produtor já se antecipar, o que você pode adiantar para a gente? Sim, crédito e contrato com sub temas, que são CPR, para falar o que são as obrigações da CPR, o que tem principalmente novidade na lei da CPR que vai impactar para o produtor, tanto positivo quanto negativamente. Contrato futuro, e aí vamos abordar temas que na prática do direito do agronegócio mesmo, nos processos, no dia a dia, fazem muita diferença, por exemplo, multa, entrega de amostra, comprovação de qualidade de café, como é que se comprova a qualidade e como é que se apura, inclusive, um conflito de qualidade que possa existir. Debate sobre data de entrega, problema climático, então, que envolva isso. E, enfim, dentro do contrato futuro, isso e outros elementos, até da finalização do próprio contrato, por exemplo, o achalto, o que é o achalto, como é que apura esse valor de recompra, eventualmente, se o achalto é ou não uma obrigação do adquirente do café, o que é a operação de rede. Então, esses elementos vão estar dentro de crédito de contrato. E o próprio crédito, o que é o crédito lá do manual de crédito rural, que o produtor está acostumado a solicitar quando necessita, algum prolongamento de pagamento. Então, o que é crédito do manual de crédito, o que não é, o que é negociação fora dessa condição. Explicar as condições do prolongamento, as condições do crédito concedido dentro do manual. E o porquê também dessas operações fora dele, que existem vantagens também de se negociar fora do manual de crédito. Então, o que está envolvido nisso. Então, dentro de crédito e contrato, é realmente trazer os assuntos vinculados a direito, obviamente, mas trazer os assuntos que impactam efetivamente na prática. É o que dá problema na prática, o que dá problema no dia a dia. E como é que a gente sugere e tenta colaborar de alguma forma para a solução dessas questões. É claro que a cada domingo a gente traz aqui vários temas, né? Já falamos aqui sobre barter, que também é um assunto que vai ser abordado, né? É, com certeza. Barter tem várias modalidades, várias formas de se fazer um barter. Então, às vezes o produtor está acostumado a lidar com isso, mas nem enquadra muito dentro da configuração de um barter. E aí é bom entender a configuração, entender as modalidades, entender o que é operado na região, principalmente, para entender direitos e obrigações envolvidos. Então, sim, Barter também está dentro dessa discussão. É, a região ali das Matas de Minas, que é muito famosa pela produção de cafés de excelência, essa semana teve chuva de granizo por lá, não em Ervalha, né? Onde vai ser a palestra, mas na região das Matas de Minas. Chuva de granizo, a gente sabe que afeta a qualidade da bebida. E aí, o produtor já tinha feito ali o seu contrato futuro, já tinha já programado o seu barter, foi afetado pela chuva de granizo. E aí? Pois é, esse assunto, com certeza, é um assunto que vai, no dia, vai ser muito relevante. E ele é, efetivamente, o reflexo prático dessas questões que nós estamos falando. Existe um contrato futuro, existe um barter que tem dentro dele um contrato futuro, ou uma CPR. Qual a natureza dessa operação? Foi uma operação, se foi um barter, por exemplo, com a tomada de um crédito, foi dentro do manual de crédito rural, aí a chuva de granizo tem uma repercussão no direito. Se não foi, se foi um contrato futuro, precisamos olhar o contrato futuro, ou a CPR, para entender a negociação que foi feita, para saber se a variação, se o problema climático estava ou não previsto como risco daquele contrato. Em regra, se foi um contrato futuro que muita gente, na prática, utiliza, os contratos acabam que são meio parecidos. E se foi um contrato futuro nos moldes que normalmente se utiliza, deve haver, pode haver, cláusula nele que diga. Todo mundo entende, as contratantes entendem o risco da operação, e aí eventual problema climático que impacte em qualidade ou em produtividade, em produção, são considerados já riscos do contrato e não impactam na negociação. Ou seja, o produtor precisa cumprir as suas obrigações. Então, isso é muito pertinente, essa fala. De fato, é um problema que vai impactar neste ano e, de fato, é uma coisa que vai ter que ser tratada. Então, é isso. A ideia é justamente essa. Preparar esses produtores para entenderem as próprias operações e o que pode ser feito com problemas como esse, que é real, acabou de acontecer. Contratação para a safra também vai ser falado, né? Sim, sim. Vamos falar da mão de obra, de preparar para poder fazer certo, ter menos problema, entender risco e aí tomar as decisões para a contratação que se adaptem melhor às próprias produções. A palestra, então, vai ser realizada no dia 10 de maio, às 9 horas da manhã, no Espaço Fundo de Quintal, na cidade de Ervalha, zona da Mata Mineira. Informações pelo telefone 32 9902 1441. Muito obrigada, doutor Vinícius. Então, mais uma vez aqui com a gente, sucesso na palestra. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado. Tenho certeza que os produtores vão aprender muito com você. Tomara, vamos fazer o possível. Obrigado, viu? Mais uma vez. Tá certo, então, obrigada.